O Centro de Estudos Superiores de Caxias divulgou imagens do projeto, planta baixa e imagens gráficas de como ficará a nova estrutura do prédio da Universidade Estadual do Maranhão, que será construído para contemplar os cursos de Enfermagem e Medicina. O local da construção será a Rua Quininha Pires, com a Rua Coelho Neto, no centro de Caxias, dentro da área onde já estão instalados os anexos dos dois cursos. Desde 2018, nós tínhamos duas demandas lá no Governo do Estado, tanto o prédio novo para abrigar os cursos de Medicina e Enfermagem, quanto o prédio para o administrativo aqui do prédio do Morro. E o governador liberou essa construção do prédio, um prédio novo, uma estrutura nova para abrigar os cursos de Medicina e Enfermagem. O prédio, com linhas modernas, tem três pavimentos com um grande auditório. O local vai contar com sala com capacidade para 56 alunos, laboratório de habilidades médicas, laboratório morfo-funcional, consultórios, elevador para 20 passageiros, 10 tutorias, auditório para 120 lugares e tudo isso em uma área construída de 3.204,40 metros quadrados. O prédio vai ser chamado de Centro de Ciências da Saúde. É toda uma logística que permite que possamos ter duas entradas, tanto para os cursos de Medicina quanto para o curso de Enfermagem. E a gente só contente, né? No dia 17, nós recebemos a visita de um engenheiro, de uma arquiteta do Governo do Estado, que vieram olhar a área, né? E no sábado seguinte, o governador anunciou a obra. Então, antes do governador anunciar, ele mandou uma equipe do Governo do Estado vir fazer a vistoria do terreno para poder gerar a visão orçamentária do prédio.